Vem, garoto Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Sentei o amor sobre o calor Seu meu carinho Na solidão Vem, garoto, como é que vai ficar O meu coração Sentei o amor, sentei o calor Seu meu carinho Na solidão Só em pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio, sem você, amor Não imagino nem poucos que o mundo Me vem pelo mundo Seu teu calor Quanto me entretando, me levando Jó furo nos campos, você não está Não passa isso nem de brincadeira Que a saudade traz um beijo Leva tanto devagar Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Sentei o amor, sentei o calor Seu teu carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Sentei o amor, sentei o calor Seu teu carinho Na solidão Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Sentei o amor, sentei o calor Seu teu carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Sentei o amor, sentei o calor Seu teu carinho Na solidão Só em pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio, sem você, amor Não imagino nem poucos que o mundo Me ver pelo mundo Seu teu calor Quando me deito, quando me levanto Procuro no centro Você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade traz o rio E vai matando devagar Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Sentei o amor, sentei o calor Seu teu carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Sentei o amor, sentei o calor Seu teu carinho Na solidão Vamos sim, amor Um abraço Dona Vanda, Salvador Lina A nossa amiga Gal Irmã do Beto Um abraço Nosso amigo Bravo São Paulo Aqui tá Tureta Chacra, Rosalho Ribeiro Luz Música 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 Tchau, tchau.